Estamos de volta com o último bloco do programa Sala de Imprensa de hoje, dia 25 de outubro de 2016. Nós estamos falando ao vivo. Você que acompanha a nossa programação observou que na terça-feira passada, dia 18, nós tivemos aqui a presença do candidato, disputou a eleição também para prefeito, o Ricardo Rios. Hoje nós estamos conversando com o Carlos Lom e terça-feira que vem nós iremos receber mais um candidato. E você que acompanha a nossa programação, a gente quer mais uma vez agradecer a você. Uma oportunidade rica que a gente tem, que é esse espaço privilegiado, que é o programa Sala de Imprensa, um espaço privilegiado na TV local para a gente debater as questões da cidade, debater os problemas da cidade, debater a cidade conversando com pessoas públicas, pessoas que colocam seus nomes para disputar a eleição, uma eleição difícil, que é uma eleição majoritária, uma eleição para prefeito. E você que nos acompanha, você que nos permite entrar na sua casa 24 horas todos os dias, 100% programação local, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Carlos Lom, a gente falava agora há pouco, no último bloco, a questão das redes sociais, que foram muito importantes não só para você. Eu ressaltei a questão de você ser jovem e a juventude hoje é uma juventude plugada, ligada, conectada, praticamente 24 horas nas redes sociais, nos WhatsApps da vida. E a gente viu uma fala do candidato eleito, que venceu as eleições, de uma certa forma me pareceu que é censurar a rede social. O que você pensa a respeito disso? Olha, eu achei lamentável essa fala realmente do nosso adversário em censurar a rede social, que é um espaço democrático, é um espaço onde as pessoas têm a liberdade realmente de se manifestar. E isso realmente acaba incomodando alguns que não querem realmente ouvir e saber a verdade. E, aproveitando o momento também, Fabiano, lamentar a fala do nosso adversário também, na pós-eleição, onde ele proferiu um discurso raivoso, dizendo que os adversários dele teriam que ir embora de Guarapari, dizendo que a gente ia pagar caro. Ou seja, em nenhum momento eu vi ele agradecer a Deus, agradecer a nossa população. Ganha uma eleição com 154 votos, com mentira, com poder econômico do lado, e ao invés de fazer um discurso pedindo paz, pedindo a união, ele faz exatamente o contrário. Um discurso de ódio, um discurso de muita raiva, porque achou que era imbatível, e achou que iria ganhar de carroçada da gente. E a população de Guarapari mostrou que não existe nenhum Deus, não existe príncipe, não existe rei aqui no nosso município. Existe realmente uma população que está sofrendo, e realmente, infelizmente, uma parte da população que ainda está sendo enganada. Mas eu acho que ele pode enganar uma parte da população por muito tempo, mas não para sempre. E eu estou vendo que a nossa população acordou, e realmente, volto a repetir, a campanha dele foi uma campanha da mentira e do dinheiro. A nossa campanha foi uma campanha limpa, uma campanha bonita, feita por voluntários. Essa realmente foi a grande diferença. E hoje, Fabiano, o que eu tenho feito somente nas ruas de Guarapari é agradecer a população. Eu sou muito grato à população de Guarapari. Eu estou praticamente quatro anos na política, e todas as eleições nós estamos sendo bem votados. A primeira eleição, onde ninguém me conhecia, eu tive 7.500 votos. Já na segunda eleição, alguns meses depois, eu tive 23.000 votos. E agora, nessa eleição, nós tivemos 27.772 votos. Então, o que eu tenho para fazer não é nenhum discurso de ódio em relação ao nosso adversário, não é mentir para a nossa população. O que eu quero fazer agora é agradecer a toda a população de Guarapari, porque realmente essa votação me deixou muito feliz, muito emocionado. Carlos João, então para a gente fechar o programa, você tem mais 30 segundos para você fazer suas considerações finais. Fabiano, combati o bom combate, guardei minha fé. Fiz de tudo, caminhei de forma incansável essa cidade pelos 45 dias de campanha, participei de todos os debates, fizemos uma campanha bonita, volto a repetir uma campanha sem recurso e com voluntário, enfrentando todas essas dificuldades que a gente enfrentou durante a campanha. E mesmo assim, nós fomos prestigiados com uma grande votação aqui em Guarapari. Então, volto a agradecer e dizer que eu tenho um carinho e um amor muito profundo por toda a população de Guarapari e eu tenho um amor muito profundo por nossa cidade. E se um dia Deus me der essa oportunidade de ser o gestor, ser o administrador dela, vocês podem ter certeza que eu vou fazer isso com muito zelo e muito carinho. Então, mais uma vez, Fabiano, agradecer a você que mais uma vez me dá essa oportunidade de estar tendo esse diálogo, tendo esse bate-papo com a população de Guarapari. Nós agradecemos a presença do candidato Carlos Vond, o ex-candidato Carlos Vond, que disputou a eleição agora para prefeito, teve aí os seus 27.700 e quanto? 772 votos. 772 votos, uma expressão muito grande de votos. Isso mostra que realmente a população de Guarapari está dividida. Foi as urnas, foi as ruas e isso ficou muito claro que se quer uma mudança. Você queria? Sim, só para dizer, Fabiano, que nós ganhamos na maioria dos bairros aqui na cidade. Realmente, na cidade nós ganhamos a eleição. Realmente, ele conseguiu abrir uma diferença no interior de Guarapari. Mais uma vez, com mentiras e promessas que a gente sabe que não tem como cumprir. Mas nós ganhamos em bairros emblemáticos aqui no nosso município. Então, isso aí me deixa realmente bastante feliz com a nossa população, que acreditou que nós poderíamos realmente realizar, promover uma mudança aqui na nossa política de Guarapari. Então, a gente volta para o encerramento. Agradecemos ao Carlos Vond, agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um programa. e dizer que o que a gente vem aprendendo ao longo da vida, ao longo da história, ao longo das histórias políticas também, das disputas políticas, o que a gente vem aprendendo com alguns representantes, com algumas pessoas que disputam a eleição, mas que têm um espírito democrático, é que, acabada a eleição, somos todos para o Guarapari. A gente ouve muito dizer assim, o que for bom para Guarapari, a gente vai fazer. E aí, acaba a eleição, a gente vê algo assim, que não reflete muito isso. A gente ouve muito esses discursos durante a eleição. E, quando acaba a eleição, em vez de reunirmos as forças políticas para trabalharmos para o Guarapari, trazemos aquelas pessoas que disputaram a eleição e que foram bons, que combateram, que tocaram no ponto fraco, onde o vencedor tinha ali uma fragilidade, e trazer essas pessoas para o bem comum, para a boa gestão da cidade, isso, às vezes, não acontece. E a gente vem aprendendo isso, como eu disse, ao longo da história, que isso não funciona, que isso não agrada a população, como é o caso que foi demonstrado nas urnas no dia 2 de outubro. A gente fica por aqui com o Sala de Imprensa de hoje, agradecemos ao Cristiano da técnica, a você de casa, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Terça-feira que vem tem mais Sala de Imprensa. Até lá!